Quem são esses dois santinhos? Essa é a Letícia e esse é o meu irmão do peito, Leão. Não, ele é o meu irmão do peito. Meu nome é Paulo de Almeida Brandão, seu humilde servidor. Tu se apaixonou? Mulher casado. Antes fosse, Rosa. Pior. Mulher de um conhecido. Tu sabe a minha filosofia. Proibido, proibido. O menino vai morrer, cara. Eu vou matar aquele menino. Você tem que fazer alguma coisa. Eu? É, é você. Eu? Você! Eu, eu, tudo eu. O que eu posso fazer? Me diz, eu não sei o que fazer. Você sabe por acaso? Você tem alguma ideia? Proibido, proibido, lembra?